bom dia bom dia o pessoal do youtube é só olha só que maravilha de lotezinho aqui ó essas pedra aí o pessoal caso que alguém interessar entra em contato viu está vendo aí viu aí causa aí o meu telefone é 73 998 36 98 19 73 998 36 19 certo pessoal e vocês aí que vem me acompanhando compartilha este vídeo aí pra chegar esses 50 mil inscritos que tanto estou esperando mas pra isso preciso de vocês e também estou com uma balança aqui pra vocês ter uma noção vou ligar ela aqui certo e vou tentar e ver cada uma pedinha dessa certo vocês aí ver o que pesa aí ó essa daí deu uma grama significa cinco quilates viu pessoal uma grama eu vou pegar outra aqui ó outro show de bola né uns espingos d'água muito arrumada certo parecendo que a pessoa mandou a pessoa lapidar e o pessoal já tá de tardezinha aqui cinco horas da tarde mas eu vou levar não sei se vai ficar ruim pra vocês aí ó mostra pra vocês direito direito ó causa aí ó ó que espingo d'água maravilhoso tá vendo vou mostrando aí pra vocês ver que são as pedinhas top ó e vocês aí que interessar só entrar em contato comigo e aí que vou levar aí pra vocês essas pedinhas aí pra vocês aí pra vocês aí pra vocês aí vocês que amam né as pedras as natureza aí né que nos propõe aí vem essa aí ó né ó lá deu um quilate ponto um ou uma grama ponto um né e aí vocês que sabem lá eu vou que tipo que tipo de material que tipo de material é esse que eu pra mim que é um pingo d'água né certo esse aí deu 0.8 vou levando aqui fazendo isso pra vocês que causa que vocês interessar vocês sabe o que tá comprando 22 pedra 22 pedra 22 pedra dessa pra vocês aí 650 reais só essas branquinhas essa daqui ó só essas aqui 22 pedra por 600 reais certo caso que vocês aí caso que vocês aí vou adiantar aqui mas também pesando pra vocês ter caso que interessar ver o peso dela e deixar a balança tarar pra botar outra né e aí vocês vão ter a noção tá vendo que deu 0.5 essa menor tá vendo vocês vê aí tem a noção aí ó dessas pedra aí ó pra ter uma base né aqui deu 0.6 é os pingos d'água 22 pedra por 600 reais vocês achar que essas pedra é lapidada não já foi encontrada assim aqui em santa luzia baía é rica em minério é rica em minério certo pessoal é que teve um imprevisto aqui e aí caso que vocês que queira ficar com esse material liga pra mim e caso que queira que eu faço outro vídeo que tá de tardezinha 5 e pouca da tarde o sol não tem tô na sombra né vocês sabem que também não representa bem mas eu quero apresentar o número 0.7 tá vendo isso aqui é pingos d'água e o pessoal no caso se tiver o cara né que chama diamante eu ainda sou aprendista ainda certo e aí vocês e vão analisar sobre aí ó cada um são 20 e duas pedras 0.5 e aí sempre o ar menor descer por último e eu pesei comecei pela maiorzinha né 0.4 e aí se vocês aí só bateu botar uma pedra em quilate 0.5 eu poderia até repetir ela pra vocês aí sob ct né vocês aí eu botar 0.4 já tem mais essas duas aqui ainda falta duas pois é pessoal vocês me ajudem aí compartilhem esses vídeos que sempre estou fazendo o máximo para levar esses vídeos até vocês aí ó aqui o essa aí 0.4 certo e também o pessoal tem essa pedinha aqui ó já já eu converso sobre aquela ali essa aqui ó eu tenho uma eu tenho uma uma cima dela que ela tem uma um material ela tem uma capa comecei aqui passei uma lima dentro é amarela essa pedra aqui vou fazer um vídeo só dela tirando essa capa vocês vão assistir e eu tirando junto com vocês ou este material aqui ó ela tem uma capa branca fininha mas embaixo você está dando para ver vou tentar levantar aqui e aqui tem um pouquinho do sol vou apresentar aqui para vocês dentro ela é amarela ó só que ela tem uma capa vou fazer um vídeo dessa pedra aqui tirando essa capa com a lima e vocês eu quero que me acompanhar passei junto eu fazendo os vídeos com toda a paciência até tirar essa capa todinha e representar para vocês essa pedra aqui tem um segredo não sei o que é antes eu logo quando achemos achei que era um meteorito ela branca mas depois passei a lixa e tirou aqui ó ela é amarela ó pessoal vamos descobrir junto com vocês que material é este essa aqui caso que alguém queira ligar e der um preço só nessa aqui tem de dar se for combinado né eu sei que tem um negócio muito bom muito bom sim pessoal é que chegou um pessoal aqui tive de dar uma pausazinha mas vamos lá então essa pedra aqui o pessoal é exatamente vou fazer o vídeo só dela aqui vou tirando arranjar uma pessoa ser um cameraman e raspar é que chegou aqui e pita vamos olhar um pouquinho aqui aonde nesse esse amarelo está vendo dentro ela é amarela ó certo caso que vocês quiserem dar uma proposta do jeito aqui e eu não sei o que material aí eu sei que é uma matéria muito bom ela tem uma capa tem uma ela é amarelada dentro e vou tirar essa capa todinha no próximo vídeo vai ser ela é só essa pedra aqui eu trabalhando e vocês assistindo junto comigo certo aí tirando essa pedra aqui ó ó que maravilha essa pedra aqui ó uma topaz muito muito chique ó vou levantar aqui e colocar aqui no no sol aqui ó pra você ver o tipo dessa topaz olha que maravilha essa pedra ó ó essa pedra aqui também nós vender causa aí que vocês querer só essa fala o meu preço que aí tô levando pra vocês que não é porque é tudo junto não que é que eu falei 600 por cento é aqueles 22 pingos d'água por 600 reais e essa aqui ó você vê ó essa aqui já também está à venda a gente sai aí no copo pessoal fazendo os vídeos e sai achando esses material já pensou se baterem para mesmo mesmo que nem aí o povo aí do mundo aí para fora fazendo os vídeos aí trabalhando essa aqui eu vou tentar aqui ela é um vermelhada ela é um vermelho mas ela está estrondada essa parte aqui ó vou tentar ver fazer o máximo para vocês conseguirem ver né ó ela solta um brilho ó muito chique aí eu falar para você está quebrada ali ó caso vocês interesse aí nessa também aí também está vendo né essa aqui eu não sei o que é não sei se é uma granada não sei né aí vou botar assim para vocês dar uma analisada aqui ó chamei aqui que eu aqui não tem um restinho do sol aonde eu estou ali ó para lá tem uma sombra né mas vamos lá é isso aí e vem essa aqui azul eu tenho dá uma analisada direito nessa pedra azul aqui ó tem um senhor aí sempre esse material é um senhor aí sempre esse material não é meu não viu pessoal esqueci de dizer o senhor só me deu para poder pronunciar que está à venda essa pedra aqui ele já tem há muito muito tempo que vem acompanhando ele e aí eu estou levando para vocês vou colocar aqui no sol aqui para vocês dar uma analisada uma pedra assim parecendo lapidada mas ele conta eles que encontrou assim no rio e aí não sei né mas vocês pois é pessoal essa aqui ó vou ter que pregar aqui pegar aqui no resto do sol para poder você analisar direito aqui é que o tá vendo aí vem essa pedra aqui se ela não sei dizer se ela já lapidada se é feia mesmo se achou assim né conta o senhor que achou assim né mas eu quero que vocês que entende que tem pessoa que entende no sobre essa matéria aí só no mesmo pelo vídeo ele sabe né fazer aqui ó opa aí o cara com 51 anos ó tá vendo pessoal tremendo né ó fazendo aquela ela tem um brilho até muito bom ela tem um brilho até muito bom ó tá vendo e solta esse tá vendo aí por causa do sol né pessoal fazer isso aqui ó tá vendo e aí vocês que vão analisar aí né levando aí a forma aqui de Santa Luzia Bahia e aí vocês que vão falar que material é esse aqui aí preciso muito muito de vocês aí também compartilha meus vídeos chegar a 50 mil inscritos né é assim meio falando meio atrapalhado aí mas eu tô levando o vídeo né ou bom ou bom ou ruim mas tô levando né então aí vocês que vão decidir aí se me ajudem o José Velasboa chegar a 50 mil inscritos certo que preciso muito de vocês ó que zoadinha que essa pedinha faz ó olha ó porque eu tenho que fazer isso né eu tenho que mostrar o detalhe que é para quem fazer o vídeo e tentar melhorar aí né que tem que pegar um selar melhor também mas o que eu puder fazer eu faço para vocês aí viu fazendo aqui também jogando esse detalhe né agora bora fazer com a quininha né assim ó do lado dela né bora virar o outro lado também para mostrar para vocês eles tá bom olha aí mas não tem uma meninos hein né tem que fungoisar no escuro e vai beber gaining deles ou não é emagreciso aqui tem uma palinha lá em campanha das бел Davidson para mim 2 aqui tá ligado que tem uma palinha que ele olha néażoa ele tem um acamparante de superiça262 sempre seguro assim aqui na capa aí vai trabalhar aí na capa aí e lá eu dou vocês estou dizendo que essa filha né porque a paz pessoal sob pedra é uma luta viu a pessoa que não entender direito é a gente se atrapalha também viu muito muito se atrapalha muito e então aí pra vocês aí tudo encontraram aqui em sr. Luzia né o senhor disse que encontrou esse não riacho e vem esse tipo de forma aqui né também apresentar pra vocês vou levar aqui no sol também para poder apresentar o tipo desse material você vê que é um material muito bom né um óculos de ferro por dentro vi dizer que morre umas pedras dessas e contém ouro nela né ouro em pó isso eu venho falando porque sempre venho pesquisando assim devagarzinho aprendendo devagar com vocês porque vocês fazem o comentário e no que faz o comentário eu vou aprendendo aos poucos certo então isso aí vocês vem ajudando pessoal fiquei uns tempos aí pessoal sem postar um vídeo porque muita muita chuva e e agora que agora em setembro que entrou aí né e aí começou a esquentar já um pouquinho né mas tinha local que nem minha moto dá para ir não né que eu eu a serra aqui aí da gluta e do lapão é muita muita rica viu vem me surpreendendo bastante viu falando aí onde aí da pessoal aí do lapão aí ó você já viu muito aí mas a única pessoa que representa minério aqui de santa luzia e fala no nome da cidade e falando ainda o local de serra é a única eu aí vocês aí no mundo aí pode olhar que o povo faz o zigue mas não não fala o local e esse aqui mesmo você pode olhar que eu venho falando aí que santa luzia é rica em minério certo bora fazer uma coisa que para vocês ficar mais lá talvez vocês estão curiosos de eu pesar essa pedrinha azul né bora colocar ela ali para ver o peso dela tem falar a realidade né deu quatro grama ponto um ela quatro grama ponto um essa daqui vamos ver essa aqui que é uma azul deu vinte e quatro grama ponto cinco vinte e quatro grama ponto cinco vocês que tiver interessado pega meu telefone de uma oferta essa topaz aqui vamos bora ver essa topaz com a quarenta e quatro grama ponto nove quarenta e quatro grama ponto nove muito bonita essa topaz linda 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 mesmo e esses aqui são vinte e dois peças por 600 reais nós não lapidemos ela foi encontrada na natureza desse jeito aí ó vinte e duas peças por 600 reais então saia como pessoal sai menos de 30 reais cada um pedindo dessa só não lapidar você sabe que paga uma nota né e aí não você só vai dar um brilho nela para acabar de dela chegar o ponto dela do brilho né depois de essa pedra aqui depois que passa e dá um brilho nela ela fica aparecendo com diamante já tem pessoa que eu mostrei aqui todo mundo falou que é diamante não posso comprovar pra vocês que é diamante e ainda sou noivo no ramo e aí vocês aí vocês aí que vão decidir aí certo que tem gente aí só não olhar já sabe certo e vocês novo que vem aí compartilha aí esse vídeo com seus amigos faça suas inscrições liga o sininho para receber todas as notificações que o José Vilas Boas aí sempre está levando vídeo novo para vocês e se vocês fazerem o comentário é bom que a gente vai se conhecendo melhor certo e agora vou deixar aqui mais alto mostrando os material todos deixar aqui fazer o máximo para não bambiar para ou sei lá dá um foco ó pessoal um abraço que Deus abençoe cada um de vocês e manda um recado Jesus te ama fui